Aqui em casa é assim, porque não basta ser aventureira, tem que ter uma família aventureira que pega e compra a sua... Compra... Uhul! Agora foi rápido! A família tem que comprar a sua ideia e participar junto das suas maluquices. Uma pessoa aventureira, tem que ter uma família aventureira também para acompanhar no embalo. A magrelinha lá não quer escorregar, não sabe o que está perdendo. Corta esse papel no meio, gente! Isso aqui! Ah, Jesus! Agora eu quero ver essa! Meu pai e minha mãe, os pais da magrela aventureira... Eita, Lelê! Voltando a ser criança! Estou levando as cascas de coco mesmo! Tem que ser uma casca de coco grande! Tem que ser uma casca de coco grande! Ai, Radassa, vovô! Ai, Radassa! Corta no meio para ir os dois! É mesmo! Desse lado não escorrega! Não, desse lado ruim! Entalou! Eu não ia fazer tudo Eu não ia fazer tudo Não, mas eu nem lixo... Eu botei aqui... E o desse lado que pesa só com a altura é melhor... eu já quero descorrega 55 anos de pura aventura Olha só a cara dele de felicidade Igual criança Olha a Leia como passou em cima da pedra Ela errou a direção Escorregar no meio de um monte de pedra É só aventura mesmo Porque não é para ser dessa forma não Uma atrás da outra Ó, ó Vai, está vindo no caso Dá um beijinho vovó Dá, dá um beijinho vovó Dá um beijinho vovó amor Ai Dá um beijinho vovó, dá Isso Beijou vovó 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 veio Vovó despingolou Mamãe também Radassa, olha só Olha que aventura da família Essa é uma aventura familiar Radassa não estava querendo Mas depois que escorregou uma vez Mas depois que escorregou uma vez Vai, vai na frente para poder frear ela Agora ela continua querendo Ela gostou da brincadeira Ó a vovó Ó a mamãe Atropelaram ovo Agora a aventura do avô A magrela e a neta Desceu vovô Desceu a magrela Capotou Levantou tudo atropelado Agora depois de bastante incentivo Ela veio sozinha Leva o seu papel Filha Isso vai ser muito chique Gente Tem um monte de gente para carregar as coisas Para ela se brincar Ah é Os jogadores de golfe aqui Carregando Carregando os tacos Ah já estou cansada De tanto descer e subir Você quer de novo filha Gostou? Vamos chamar a Maísa A Mãe a outra vai se machucar de novo na pedra filha, você gostou da diversão? gostei, foi muito legal vou convidar a Marisa porque ela é minha amiga e também vai escorregar com esse papo então tchau até o próximo vídeo tchau